1, 2, 3, 4 Tudo fez sentido sem você pisar no chão de vestido azul Nada do que eu digo é sempre bom Grama colorida, doce belga, dois planetas no seu batom Tudo no seu jeito de andar Tudo no seu jeito, nada que é direito Muitos no seu leito a cobiçar Plantas do destino, flores violinos Nada mais estava no lugar Lugar, 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 lugar Nada mais, tudo mais estava no mesmo lugar Nada mais, tudo mais estava no... Nada mais, tudo mais estava no mesmo lugar Nada mais, tudo mais estava no... Se sinto ciúme, se ciúme Se aumenta demais Fora do controle o bicho sai Sai da sua toca, toca fera Fere quente, feroz Rei que rasga a roupa, o rato rói Rato rei sacana Boca vai a Roma Louça que ela deixa pra eu lavar Renata business Plantas do destino, flores violinos Nada mais, tudo mais estava no... Lugar, 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 lugar Nada mais, tudo mais, estava no mesmo lugar Nada mais, tudo mais, estava no Nada mais, tudo mais, estava no mesmo lugar Nada mais, tudo mais, estava no Nada mais, nada mais Nada mais, nada mais Estava no mesmo lugar Nada mais, nada mais Estava no mesmo lugar Nada mais, todo mundo Nada mal, todo mundo Todo mundo, nada mal, todo mundo Nada mais, nada mais, nada mais Nada mais, tudo mais Estava no mesmo lugar Nada mais, tudo mais Estava no mesmo lugar Nada mais, tudo mais, estava no mesmo lugar Nada mal, todo mundo estava no meu loal Nada mais, nada mais, nada mais, nada mais Nada mais, nada mais, nada mais, nada mais, nada mais